Boa tarde, senhor Carlos. Retomamos então a nossa reunião. Bom, já após termos ouvido o secretário adjunto Eduardo Crisóstomo, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data do dia 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Maril Mortari. O ouvido, neste momento, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente, portanto, já está a postos aqui o senhor Carlos Augusto Calachi Silveira. E, de início, como de rotina, nós pedimos ao senhor Carlos que possa, para que fique registrado nos nossos trabalhos de áudio e também de voz, de áudio e vídeo, melhor dizendo, o seu nome completo, a sua idade e o seu endereço. Meu nome é Carlos Augusto Calachi Silveira, 54 anos, resido na rua Helio Zanini, número 10, Camobi, Santa Maria. O senhor fica advertido, senhor Carlos, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas serão verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. Sua intimação para o depoimento nesta CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1414, de 2018. E, já de imediato, passo, enquanto presidente, a apresentação das questões, dos questionamentos que formularei a partir de agora e também com os colegas, aqui presente o nosso colega vereador Jorjão, que é o relator desta comissão, vereador João Carlos, que é o vice-presidente, que foi até o seu gabinete e deve estar retornando em breve. Então, nós estaremos encaminhando algumas perguntas para que possamos buscar todos os esclarecimentos dos fatos ocorridos naquele dia 24, conforme denúncia do vereador Marion Mortari. E nossas perguntas, elas seguem um roteiro, e se, porventura, os nossos colegas vereadores entenderem o importante de fazer questionamentos intermitentes, aqui também ficam à vontade. Sr. Carlos Kalash, segundo o secretário, em depoimento, informou que era o senhor o coordenador da equipe. O senhor confirma esta informação? Sim, eu sou o coordenador das equipes do pátio. E naquele dia 24, o senhor estava coordenando a equipe que trabalhava junto ao local dos fatos? Sim. O senhor estava no local? Não. E na sua ausência, quem era o coordenador imediato? Se o senhor não estava no local, tinha alguém que poderia responder pela equipe? Normalmente, nós fizemos as missões, as demandas, e eu designo alguém para acompanhar o serviço. E quando o senhor teve conhecimento de que seria feita a realização dos serviços no sábado, lá na estrada Antônio Ovidio Severo? Quando é que o senhor teve conhecimento e quem lhe determinou que esse serviço fosse realizado? Normalmente, nós fizemos uma reunião na semana anterior e debatemos as demandas que serão feitas na semana seguinte. O responsável por fazer essas demandas e passar para mim, normalmente, é o secretário ou o adjunto do secretário. E nesta oportunidade foi quem? O secretário ou o adjunto? O adjunto do secretário. O senhor Eduardo Crisóstomo. E foi expedida a ordem de serviço? Sim, creio que sim. São feitas em quadro de trabalho semanal, normalmente são feitas, sim. O senhor tomou conhecimento desta ordem de serviço? Não. Então, o senhor não sabe quem assinou a ordem de serviço também? Não, o senhor não tomou conhecimento, não. Certo. Quantos servidores estavam disponibilizados para executarem o serviço no dia 24 de fevereiro de 2018, no local que ocorreu a denúncia? Aproximadamente 12 funcionários. 12 funcionários? Sim. Eram motoristas? Motoristas e operadores de máquina. Certo. Qual era a previsão de conclusão da obra na rua Antônio Ovidio Severo? Uma jornada, meia jornada. Meia jornada? Meia jornada. Seria no sábado? No sábado. Certo. E como são determinados os cronogramas de serviços da Secretaria da Infraestrutura? Como são determinados... O cronograma de serviço da Secretaria? De acordo com a demanda. Nós fizemos um planejamento de quantos quilômetros da estrada, o que vai ser feito, e, a partir daí, nós chegamos a uma conclusão de quanto tempo demanda para fazer o determinado serviço. É comum a realização de serviços fora do cronograma pré-estabelecido, fora do horário normal do expediente? É comum isso, não é? Não. Quantos metros de estrada foram recuperados? Por que motivo não foi feita a colocação das 20 cargas de pedras em toda a extensão da estrada? Porque não era necessário. Aproximadamente, ali, a estrada tem, sei lá, 4 quilômetros, 5 quilômetros, então, não era necessário de toda aquela quantidade de pedras. Senhor Carlos, o senhor não é estranho pelo fato de ter um planejamento de realizar aquele trabalho todo, naquela estrada, como o senhor nos afirmou agora há pouco, que seriam utilizados meio turno para executar aquele trabalho lá. E, para lá, foram deslocadas as máquinas e os funcionários. Então, eu lhe pergunto, não é estranho, porque não estava dentro desse termo de reciprocidade aqui nenhuma menção com referência à entrada de máquinas e caminhões para fazer uma planagem, uma terraplanagem ali, para um depósito de pedras que, posteriormente, seria usado na estrada pública. Então, se era meio expediente, era meio turno para trabalhar, não era mais adequado já distribuir as pedras. As máquinas estavam lá, o rolo estava se deslocando para lá. Os caminhões já carregarem na pedreira e descarregarem direto no leito da estrada pública para fazer a distribuição, isso não seria o correto, porque não dá para entender, porque eu estou aqui lhe perguntando isso, porque deixa muita dúvida. Por que colocar as pedras em uma propriedade particular? se os trabalhadores, as máquinas, todas já estavam lá para fazer a distribuição e a compactação das pedras. O senhor não acha que foi estranho isso? Não, dentro do nosso planejamento, não. O que ocorre é que, se nós colocarmos as pedras diretamente no leito da estrada, a estrada é, não sei se o senhor conhece, uma estrada estreita, se nós colocássemos esse material todo, as 20, ou que nós fôssemos utilizar no leito da estrada, acaba gerando transtorno, tem um pessoal que utiliza a estrada, tem um frigorífico no final daquela mesma estrada, então, não é de praxe nós colocávamos no meio da rua. Então, nós deixamos acondicionado em determinado lado do local para depois, durante o trabalho, buscando o material e colocando na estrada. Certo, mas o depósito, ele era necessário? Era, porque não íamos utilizar todo aquele material. Então, os caminhões vão trazendo e vão depositando, depois a carregadeira vai espalhar o material. Então, por isso que nós fizemos, e, na verdade, foi feito em duas etapas, por isso foi depositado o material lá para ser utilizado posteriormente. É porque, de fato, gera um estranhamento, porque a interrupção da rua, no momento em que descarregasse o caminhão, ele ocorreria momentaneamente, porque as máquinas estavam ali, esparramavam, e aí viria outro caminhão. Eu, como leigo, não sou engenheiro, mas eu entendo que aquelas pedras que foram colocadas naquela propriedade particular, elas não seriam imediatamente carregadas e jogadas na estrada, porque aí era uma perda de tempo e perda de trabalho. Não tem como nós entendermos algo dessa forma. Ou aquelas pedras... E uma outra questão, não sei se o senhor, como coordenador de equipe, pode nos explicar, o senhor está vendo aquela foto ali. Sim. Aquilo ali, ele lhe parece um depósito de pedras ou são pedras estendidas ao longo da estrada para serem posteriormente compactadas ali mesmo? É um depósito de pedras. Na minha opinião, parece um depósito de pedras. Operacionalmente, elas foram colocadas desta maneira, mas é o depósito, para utilizar posteriormente. O depósito de pedras, ele é comum fazer assim, estendido ao longo da estrada? Pode ser, pode ser feito assim. Está bem. E uma pergunta que eu considero muito importante. O que motivou o senhor, que era o responsável, a interromper o serviço que estava sendo realizado no sábado pela manhã naquele local? O que que, se estava tudo dentro da legalidade? Não existia, segundo as informações, é de que não era ilegal. Mas se não está ocorrendo nada fora das questões legais, por qual motivo o senhor teria, como se fala nos termos militares, abortado a missão imediatamente? Na verdade, não é usual alguém, ou como foi feito no dia, um vereador ir filmar as nossas atividades. Eu vou ser sincero para o senhor, eu estou na prefeitura há um tempo, nunca vi isso. Então, o funcionário me ligou e achou estranho. Seu Carlos, nós estamos aqui trabalhando e tem um vereador aqui, de certa forma, citando que nós estamos fazendo algo legal e está nos filmando, não é o normal. Então, eu disse, não. Então, eu falo o seguinte, retorno para o pátio, porque eu não tenho condições de ir aí agora, eu estava coordenando uma outra atividade na rua Duque de Caxias, que deve ser do conhecimento do senhor também, uma atividade que eu fiquei, para o senhor ter uma ideia, até às cinco da tarde no sábado, demanda muito trânsito, e eu não podia, naquele momento, abandonar a estrada, deixar todo o serviço que estava sendo feito na rua Duque de Caxias e me dirigir para o local. Então, eu achei por bem, não, então, faz o seguinte, recolhe as máquinas e avisa os restantes do funcionário para retrair para o pátio. Traz o material, deixa o material que for necessário aí, o rolo, acho que, se não me engano, ficou no local, os caminhões que já tinham descarregado retornaram para o pátio, os que ainda estavam carregando depositaram o material no pátio. Então, foi justamente por isso, por achar estranho um vereador estar filmando uma atividade que normalmente não é feita. Então, me causou estranheza, para não gerar equívoco, como já gerou, eu resolvi, eu tive que ter o poder de decisão, eu tenho que ter o poder de decisão, então, eu tive a decisão de retrair e, por fim, após isso, eu informei ao secretário que estaria retornando para o pátio e faria o serviço em uma outra hora, quando assim fosse possível. O senhor nos disse no início de que o senhor não estava no local e a equipe estava lá, e que não tinha um coordenador, um responsável lá pela equipe. Mas, neste momento em que o vereador fez os registros em vídeo, esteve no local, quem entrou em contato com o senhor e o que este funcionário teria lhe dito que lhe causou este tipo de temor e solicitou que as máquinas se retirassem? Quem foi que ligou para o senhor naquele momento? Funcionário Tarcísio, que era o mais... Tarcísio? Ele é operador de máquinas? É, operador de máquinas. Que estaria sendo filmado e, naquele momento, achou... Olha, estão aqui me filmando, estão dando a entender que nós estamos realizando uma atividade ilegal e que nós não poderíamos estar nesse local aqui. E eu decidi resolver retrair, abortar a missão. Por conta dessa informação que ele me passou. O senhor, até ali, não tinha conhecimento que existia esse termo de reciprocidade para esse tipo de trabalho. Na verdade, eu sou o coordenador do PAT. Eu recebo as missões, as demandas, como eu já falei anteriormente, e não é da minha alçada ficar questionando se é para fazer determinado... Não, eu entendo. Só que eu pergunto se era do seu conhecimento, porque, naquele momento, o senhor tomou a decisão de retirar os funcionários e as máquinas daquele local, o senhor não poderia ter consultado o secretário ou alguém de uma instância superior dentro da secretaria para perguntar a eles se existia algum termo, se aquilo que estava sendo feito era legal e, ao invés de bater em retirada, que continuasse o trabalho amparado diante de uma legalidade. O senhor não teve esta iniciativa de consultar, porque o secretário adjunto, Eduardo Crisóstomo, foi quem elaborou, assinou este termo aqui. E não seria mais correto o senhor ter ligado para alguém e, olha, está ocorrendo isto, tem algum problema? Porque retirar toda uma equipe de uma ação como aquela, chamar todos de volta para o pátio, enfim, não seria uma perda de tempo, inclusive de recursos, no momento em que poderia ser concretizado aquele trabalho? Não, eu, determinadas decisões, como eu falei para o senhor, eu tomo de acordo com as minhas convicções. E eu, naquele momento, achei que a mais apropriada era isso. Depois eu informei ao secretário, toda a minha decisão eu tomo e depois eu informo a quem dê direito. Bem, e essas 20 cargas de pedras que, pelo termo aqui, foram doadas pelo senhor Vivacanã Satran, até eu lhe pergunto, o senhor conhece esse senhor? Não. Sabe-se lá na propriedade, ele mora lá nesta propriedade? Não. O que motivou, na verdade, o senhor, ao determinar a interrupção de serviço, como eu já li, o senhor já me respondeu, mas só para reafirmar. O senhor não consultou nenhum superior para tal determinação. Não consultou ninguém. O senhor tomou a sua decisão. Por quanto? Não, não consultei ninguém. O senhor tinha conhecimento de que o município, através da Secretaria de Infraestrutura, havia celebrado um termo de reciprocidade com o senhor Vivacanã Satran? Não tinha conhecimento desse termo, não é? Não. Então, a outra pergunta fica prejudicada, que eu ia lhe perguntar se o senhor tinha conhecimento do objeto desse termo. A ordem de realização de serviço, no dia 24 de fevereiro, foi realizada de forma escrita, através de documentos? Sim, nós temos um quadro de trabalho semanal. Em algum lugar está escrita esta ordem de serviço? Sim, sim, está escrito. Com a data do dia 24? Ah, eu creio que sim. Está bem. E qual o objeto do serviço? O que constava na ordem de serviço? É recuperação. Normalmente, o nosso QTS é... Quais as ações a serem demandadas? É patrulhamento, nivelamento, compactação, e colocação de material e compactação. E, na ordem de serviço, ela mencionava, porque, nesse termo de reciprocidade, que é um termo novo para mim, termo de reciprocidade, ele não menciona, em nenhum momento, a preparação ou a terraplanagem de um espaço para depósito de pedras. Na ordem de serviço, constava algo nesse sentido, dizendo que deveriam usar máquinas dentro de uma propriedade particular para fazer ali um depósito de pedras e fazer a preparação desse local para isso? Na ordem de serviço, continha esse tipo de detalhamento? Quando nós colocamos o material, ele não pode ser colocado, simplesmente deixado no terreno. e aí a perda de material. Então, e como estava na entrada dessa propriedade, nós fazemos um trabalho de nivelamento para poder as máquinas entrar, não fazer suco e não estragar a propriedade do contribuinte. Certo. E os serviços que foram feitos lá foram ordenados por quem? ali no depósito de pedras, na preparação do terreno. Quem é que deu a ordem para fazer aquele serviço? Alguém deu a ordem para os funcionários. Quem foi que deu esta ordem porque não estava no termo de reciprocidade, mesmo que alguém que estivesse lá, estivesse com esse termo de reciprocidade na mão, ele não saberia que teria que colocar essas pedras lá nesse local e nem preparar esse terreno. Quem foi que deu a ordem para fazer isso? O senhor poderia repetir a pergunta? No termo de reciprocidade, não existe menção de que tenha que se colocar as pedras dentro dessa propriedade. Não existe menção que tenha que se preparar o terreno para a colocação dessas pedras. Os funcionários, por conta própria, eles não fariam isto. Quem deu a ordem para que eles fizessem isso? Quem determinou, olha, vocês façam isto? E se estava escrito isso em algum lugar, uma ordem de serviço, descrevendo o que teria que ser feito lá? De manhã, antes deles saírem, eu informei a eles, olha, vocês colocam esse material, essas pedras, nessa propriedade, e dêem uma ajeitada para que as máquinas e equipamentos que estejam por vir a utilizar o material não tenham alguma pane ou atolamento, etc., etc. Porque existia lá uma cerca, uma cerca de divisa da propriedade particular com a estrada. Essa cerca para a entrada das máquinas nessa propriedade, porque não era uma porteira, era uma cerca, e teriam que ter arrancado lá algum moirão e retirado o arame para adentrar na propriedade. Isso foi feito junto com o proprietário ou os próprios funcionários fizeram isto? Olha, essa informação eu não tenho. Eu sei que foi feito, mas eu não sei se, no momento, o proprietário estava junto, isso eu não sei. Certo. O senhor continuou sendo o chefe da equipe até o final da realização dos serviços em que a data foi concluída? Sim. Na segunda-feira? Sim. Segunda-feira, quando foram retiradas as pedras e colocadas na Antônio Vides Azevedo, Antônio Vides Severo, desculpe. Sim. O senhor que coordenou o trabalho lá. Sim. E por qual motivo não foram utilizadas todas as pedras que o senhor Vivacanã, dentro do termo que está assinado, ele teria acordado nesse termo de que as 20 cargas de pedras seriam colocadas na estrada Antônio Vides Severo? E por qual motivo foi feito um trecho da estrada, segundo o secretário, foram utilizadas de quatro a seis cargas naquela estrada, as outras cargas ele não soube nos precisar onde foram colocadas, e ele perguntou, duas perguntas, por qual motivo não foram colocadas todas as pedras na totalidade da estrada, e se o senhor tem conhecimento de em qual estrada essas pedras foram colocadas? Não foram colocadas na estrada por um simples fato que seria desperdício de material, nós colocámos 20 cargas de pedra numa estrada que não comporta, enfim. Então, o restante desse material ele foi utilizado em outras vias, eu não saberia precisar exatamente, posso até retornar a informação, mas a gente utilizou essas pedras em outros trechos ali que eram necessários. O senhor conhece o senhor Vivacanã Setran? Tem algum grau de amizade com ele ou algum parentesco? Não o conheço. O senhor nunca ouviu, não conhece, nunca... Não o conheço. Certo. E não sabe se algum funcionário da prefeitura, alguém da secretaria, tem alguma relação de amizade ou de relação de paciente profissional, médico, não tem nenhum conhecimento nesse sentido? Não tem esse conhecimento. E não sabe também de que forma o senhor Vivacanã descobriu que existia a possibilidade de fazer uma parceria com a prefeitura, de ele ter... Do nada, ele ligou para a secretaria, eu quero fazer uma parceria. Não teve ninguém, o senhor não tem conhecimento de ninguém, que tenha feito essa intermediação para que ele entrasse em contato com a secretaria? Não tenho esse conhecimento. Certo. O senhor coloca que esteve na área antes de efetivar a demanda? Qual a área que o senhor se refere? Na área da referida estrada ou na propriedade particular onde foi depositado o material para fazer o trabalho. O senhor já conhecia do espaço físico da demanda? Há uma saída a campo, sua? A rua Estrada Municipal Antônio Ovid de Azevedo eu conheço, estive lá e fiz um prévio planejamento do que material a gente colocaria e o que precisaria ser feito. No dia anterior, a começar o trabalho ou a depositar esse material na área dita essa particular do referido médico, o senhor percebeu alguma coisa na topografia do terreno, se já o que teria acontecido antes de depositar previamente a pedra como o senhor colocaste para ser utilizada na referida estrada. Tinha efetivamente alguma máquina que já tinha tracejado a estrada ou preparado ou não? Na área particular referida. não, não tive esse conhecimento, não tive no local. No dia anterior, não. O senhor não viu se estava tracejado? Não. Não reparou se estava a estrada pelo menos cortada para referir o referente de depósito de pedra. Não. Como o senhor já informou que não tinha conhecimento do proprietário da referida propriedade particular, eu gostaria que o senhor citasse para nós de fato, até para tecificar, qual foi as palavras do funcionário Tarciso, operador da máquina, se não me falha a memória, o que ele disse para o senhor que estava no momento se sentindo, de que forma? Que o senhor repetisse a informação. Ele estranhou, o fato, eu não lembro exatamente o termo que ele utilizou, mas que ele estranhou, um vereador filmando no local e se dirigindo a esse funcionário e a outros que estavam no local, não sei exatamente quais funcionários, que estariam executando alguma coisa ilegal, que não era para estar ali e tal, e aí o funcionário não, mas nós estamos fazendo depósito para utilizar as pedras aqui no local. Esse foi, não sei exatamente foi o que ele falou, mas ele estranhou que o vereador estivesse lá filmando e, de certa forma, deixando o servidor de uma maneira intimidado com relação a esse fato. Pode-se dizer que esse funcionário Tarciso até então seria mais na sua proximidade tipo o coordenador da equipe que estava a campo no local? Sim. Sim. Eu só aproveitando aqui essa deixa, quanto ao vereador registrar vídeos e fotos em ações da prefeitura, para nós é bem comum. Temos vários vereadores que acompanham periodicamente as obras e registram em vários, eu cito um, lá na estrada do Rincão dos Bentos. Um dia eu estava fazendo, havia um serviço lá, tinham dois vereadores filmando lá e registrando, publicando nas redes sociais. Então, esse estranhamento dos funcionários nos chama atenção, porque isso já tem uma certa rotina desse tipo de registro até dos vereadores. e, Jorjão, meu colega, só aproveitando que eu retomei aqui, lhe faço a seguinte pergunta, o senhor já coordenou em outras vezes equipes ou ações de trabalho com esse tipo de parceria? Já teve em algum outro local com depósito de material dentro de propriedade particular? Algo semelhante a isso, o senhor como coordena? tem alguma informação de alguma outra parceria igual a essa que o senhor tenha coordenado? Pode até ter, eu não recordo no momento, mas uma que eu posso citar é que ultimamente a gente tem algumas cargas de pedra da Sultepa e essas pedras foram colocadas em uma propriedade da Cotrijuque, para que nós utilizássemos na região de Santa Flora então esse é um tipo de apoio que nós já fomos beneficiados lá não precisou fazer preparação do terreno para colocar as pedras? Não, porque ali era uma área de mato, não há necessidade de fazer preparação. Jorjão. Não, eu acredito que seria outra pergunta, mas eu acho que na mesma leitura, eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor pensa, você pode omitir um pensamento ou uma posição ou fazer alguma leitura sobre o termo de reciprocidade, sobre a sua legalidade, sobre o instrumento mais viável que tem, o que o senhor pensa? O senhor acha que ele é um termo que vem se adequar às várias parcerias, demanda que tem a fazer enfrentamento à própria secretaria? Sim. Sim. Eu acho que seria esse, meu vereador. Eu, para finalizar, reclamando às últimas perguntas, existe algum planejamento a respeito da manutenção da rua Antônio Ovidio Severo, documentado, algo que foi documentado dentro de um cronograma ou dentro de um área de serviços? Existe um planejamento para que esta rua fosse recuperada? Eu creio que sim. a minha função é coordenador, então eu recebo, como eu já falei anteriormente, recebo as demandas e executo. A minha função é... O senhor não participa das reuniões de planejamento e de organização de cronograma? Participo, participo também. Participo também. Mas eu não saberia lhe dizer, mas eu creio que sim. Existe um documento com relação a isso. É porque nós, quando pedimos informações para a secretaria, não existe nenhuma menção nos documentos do cronograma da secretaria que tenha qualquer relação com esta estrada. Por isso que o que nos chamou a atenção é isso. Uma estrada que não existia nenhum tipo de solicitação, segundo o secretário, não existia nenhum tipo de solicitação dos moradores. Não existia um tipo, segundo os depoimentos, existe um frigorífico que a alegação é que existe um frigorífico, tem um grande trânsito, trabalhadores, caminhões. O que nos chama a atenção é que este, que seria o maior interessado, até então, não teria feito esta solicitação e partiu de uma pessoa, de um cidadão, que sequer mora lá, que tem apenas uma área de terra. Então, por isso que nos chamou a atenção e as primeiras informações que chegaram é de que existia uma parceria com vários moradores, aí restou este morador, então, por isso que deixo algumas dúvidas e alguns questionamentos que geram essa, e que a CPI quer esclarecer tudo isso para que, no relatório final, todas, se existiu alguma irregularidade, que elas sejam apontadas e que, se não houve nenhuma irregularidade, que as provas, elas possam estar contidas em todo esse processo e que a gente possa ter a certeza de que não houve nenhuma ilegalidade. O vereador João Caso está chegando, já estava fazendo o último questionamento, não sei se o seu Carlos Calage, ele é o funcionário, o senhor é um cargo de confiança, indicado na secretaria. Sim. O senhor iniciou quando na secretaria? Junto com o secretário? 22 de novembro do ano passado. 22 de novembro do ano passado. Isso. E a sua função é, o senhor é a CC6? Sim. A função de coordenador de equipe? Isso. Exato. Então, o Carlos Calage está à disposição, o vereador João Calcio, nosso caro colega, se entender que ele que foi quem recebeu o telefonema do senhor Tarcísio, dizendo a ele que o fato que estava ocorrendo lá e ele tomou a decisão de cancelar o trabalho e chamar o pessoal para o pátio. Então, esse é o responsável por ter cancelado naquele momento a ação. Boa tarde, então. Obrigado por ter vindo e também, mais uma vez, nossos telespectadores. Eu não posso me atrever a fazer perguntas, vereador, porque eu posso estar repetindo e aí eu posso estar apagando o mico. então, a gente tem que ser entendível. Eu não posso repetir as perguntas para nós, mas, eu só posso dizer que, e essa eu posso repetir, porque eu acho que não há demais, é que o senhor, várias vezes, o vereador Valdir fez para os secretários, qual a decisão, é o porquê que o senhor decidiu recolher as máquinas. então, porque é uma coisa que ficou pairando e o secretário disse de uma forma e, evidentemente, que eu não vou repetir, então, só se o senhor não se importa em repetir essa parte, se tinha uma tarefa para ser cumprida, estava dentro das regras de certa forma normais ou não parecendo ser irregular e aí o senhor foi informado que estava ocorrendo uma visita de um vereador e que, de certa forma, estava constrangendo ou deixando os funcionários meio inseguros, em dúvida, o que faziam, se estavam, e aí ligaram para o senhor e o senhor pediu para, ou determinou, na verdade, que recolhesse o material, a maquinária, e para uma possível ordem futura. Então, só se o senhor não se importa em responder para me ouvir essa parte, eu gostaria. Então, como eu falei, o funcionário me ligou que havia um vereador fazendo filmagem e, talvez, o que tenha mais causado estranheza a ele ou até mesmo um certo inseguro, como o senhor próprio falou, é que esse vereador teria dito que estariam efetuando um trabalho irregular e legal. Então, por isso, ele me ligou e eu tomei a decisão, como já falei aqui anteriormente. Muito bem. Obrigado, então, por enquanto, é isso, presidente. Obrigado, senhor Carlos Calagi. os seus esclarecimentos aqui são importantes e a gente sempre esclarece que, se necessário, se necessário a gente não ter tido a compreensão total ou alguma questão que tenha ficado pendente que necessite de convocá-lo, a gente poderá convocá-lo novamente, mas esperamos que não, que possa ter sido esclarecido de sua parte o que cabia ao senhor para que a gente pudesse continuar o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e informo ao senhor, presidente, aos senhores demais vereadores que estão à disposição. Obrigado. E nós, já, dentro de dois minutos, já nem vamos nos retirar agora, não vamos ter nem intervalo desta vez e já vamos pedindo que venha até o espaço aqui o próximo depoente que é o senhor Everton Leite. O próximo depoente é o próximo depoente e o próximo depoente E aí o próximo depoente